Super leve, tá? Essa daqui é a lace... Anota aí o nome, tá? Essa daqui é a lace cariota Cariota É um nome diferente, mas anota aí que depois você vai conseguir Fazer a compra dela, tá? A cariota, ela é uma lace de fibra premium Né? É livre pra você jogar pra todos os lados É uma lace front Você consegue jogar pro lado que você quiser Tem pente interno e alça de regulagem Que é padrão, fica bem firme na cabeça, tá? E ela é fibra premium Só pra vocês saberem, fibra premium nada mais é Do que um sintético melhorado Não tem brilho excessivo No toque ela é bem macia como o cabelo humano Não aceita temperatura, tá? Então assim, meninas, esse cabelo tá maravilhoso Essa daqui é na cor preta, mas ela tem outras cores, né? Ela tem outras cores, então compartilha em a live Que a gente vai mostrando pra vocês no decor da live As cores de todos os modelos A gente vai mostrar assim, bem sorteado Então anota aí o nome, tá bom? Essa daqui então é a lace cariota Qual que é o valor dela? Gente, precinho em esse cabelão Bastante volumoso, os cachinhos dela são bem definidos Ela custa somente 450 reais E aí E aí E aí E aí E aí